o pessoal do youtube poliger interior ó atendendo a pedidos aí no meu canal né o gabriel o rodrigo pediu para mim voltar com o meu drone bu que é o minha filmadora na ponta do bambu não tem um drone né então tem que improvisar tá aí gabriel vou começar vou tentar filmar não é grande a festa que eu tô usando o cano da do limpador da piscina tá acompanha aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto